Vocês sabem o que vai acontecer se vocês ficarem ofertando o seu bolo para o público errado? Vocês vão ouvir a frase, esse bolo é caro, nossa, o que tem nesse bolo? Vocês vão ficar, sabe o quê? Vocês vão ficar frustradas, porque vocês vão estar oferecendo o seu bolo para a pessoa errada, porque a pessoa que está acostumada a comer bolo saudável, a comer produtos sem glúten, sem leite, sem açúcar, porque são diabéticos ou que tem alguma restrição alimentar, sabem e esperam que esse bolo seja mais caro e que seja muito mais nutritivo e saudável. Elas sabem disso. Não adianta vocês ficarem dando murro em ponto de faca. E vão fazer o quê? Desistir. Mas vocês não vão desistir porque vocês estão com o produto errado. Vocês vão desistir porque vocês estão com o público errado. E vão fazer o que vocês estão com o produto errado.